Vai lá, já tá na área, frontside, big slide, deu uma batida, voltou, frontside, big slide, grumão e lá em cima da velha do leste. Corridos tem patrocínio também, tá na batida, backside, crook e big ride, bem no slide, mais ou menos, tá ouvindo, bruno, backside grind, vai ser categoria amador, categoria mais esperada do evento. Olha lá, mina, dando as batidas no rão, filão, olha lá, isso aí que é esporte, o bagulho é louco. Vai lá, irmão, sem equipamento nenhum, velho, olha lá. Vai lá, Luan. Vê lá, Polizinho. Cadê o cara do tempo? E já se prepara o Caju, última manobra. Já se prepara o Renato Caju, Lima Verde, Rondonópolis. Vai lá, pessoal, última manobra, Luan. Quero ouvir barulho, ó, que vai se acertar, hein. E aí, ó, um aplauso de Luan aí, irmão. Valeu, Luan. Quero ouvir barulho aí, o cara, os caras estão dando paz, linda. Tchau. Quero ouvir barulho aí, irmão. Quero ouvir barulho aí, ó, e ai ó, velho, que vai lá. Vamos lá. Quero ouvir barulho aí, irmão. Falei 15 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 Se a atleta é suede, tá correndo sem patrocínio, tem que sair com o food grind. O que fiz é, irmão? Ô! Flip barando, faz barulho pro vermelho aí, irmão! Flipe cruque, flip grind, se a atleta é Davidson, o vermelho de mais a grande Switch, tem esse rock live, revés. Backside boy slide, flip slide que chama agora, eu dou o nome, Switch. Ele tá tirando o Switch nisso slide. Sol trincando. Peça por cima, que é só um milagre na sua vida. Switch, vá pra lá, Joves. Se a atleta é igual a bola, o big me dá pra lá. Plata, rebelde! Smith. Saque eu, quero subir. Vamos lá e, ter imagem é gold, tem que Fantasy. A expectativa vai ter a primeira volta da final da categoria de amador. Logo após o evento aqui vai ter a continuidade com os caras da maloca fazendo de rolê. Pilgrão não vai embora que o barulho está louco ainda aí. O cotovelo. O que é o Atlético? Ainda não vai embora, não vai embora. O que é o Atlético? É tipo a história da rua, trago a glória. Pará Dudu! Um ventrinho desastre, ataque contra ataque, é que a venha de invade. O que é o Atlético? 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 O Atlético? O Atlético? O que é o Atlético? O Atlético? Chegou agora praticamente no skate aí, ó, andando pra caralho. Basec Constant mais de reverse. Postou em primeiro ontem pra final. E ONE aos sesexos, dedicated. Pesce, tem um ai peixe lá, o peixe acolou some. Oneour. Backside grande Backside double flip Vai lá Dudu Batida Vai lá com a sua última manobra E já se prepara o Igor Borg Vai lá Dudu Se o cara acertar agora Eu quero ouvir barulho agora Olha o barulho Libera um pouquinho aí Libera aí os caras um pouquinho Vai lá Dudu pagando de delegado Última manobra do Dyson Rafael Lá da cidade do Planalto Vai lá irmão Quando quiser O cara tá correndo o campeonato Sem patrocínio Tênis de um Tênis de outro Entendeu? Pé de um, pé de um Quem não vai aplaudir esse cara aí Vai barulho pro cara aí Vai lá Valeu Aí bota fé Isso aí Bota fé Parabéns aí Parabéns aí velho Toma aí tio Dança aí Dança aí Olha lá Aí ó Vai lá Dyson Quando quiser Irmão Eu quero pinga Vai lá Próximo atleta Correio Atleta é Dyson Rafael E o linguista Que é na volta dele Vai lá irmão Agora é comigo Vamos pingar Irmão Vai lá